Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL. The Digaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Em 2021, a população mundial superou 7 bilhões de pessoas. A estimativa da ONU é que esse número chegue a 11 bilhões no final do século XXI. Mas afinal, o que o destino nos reserva? Como faremos para alimentar esse contingente enorme de pessoas ao mesmo tempo em que respeitamos os ecossistemas terrestres? É urgente refletir sobre o futuro da espécie humana e sobre a nossa relação com o planeta. Isso nós já sabemos. Nós também sabemos que o agronegócio é a grande locomotiva do Brasil e que em 2021 foi o setor da economia que mais gerou empregos no país. Mais de 140 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. O maior saldo de vagas desde 2011. Além de celeiro do mundo, a meta do agronegócio hoje é combinar produtividade e sustentabilidade. Produzindo mais em áreas menores e priorizando insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis. E para isso, a economia circular é um conceito fundamental. No ensino médio, nós aprendemos que tudo que é vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Por que a natureza é feita de ciclos? Ela é circular. Hoje, a economia também está migrando de uma lógica linear para uma lógica circular. A economia circular se assenta em três princípios. O primeiro deles é a ideia de eliminação do desperdício e da poluição. Então, a gente vive em uma sociedade que se baseia em um princípio que é o seguinte. Você pega algo, uma matéria-prima, por exemplo, usa isso, transformando em um produto. E depois desperdicia esse produto e, portanto, essa matéria-prima após um determinado período de uso. Então, a economia circular, no seu primeiro princípio, busca reformar essa ideia. O segundo princípio é que, na medida do possível, esses materiais devem ser sempre utilizados e trazidos de volta para os sistemas produtivos. Então, isso significa, por exemplo, consertar uma máquina ou reciclar um material utilizado em um determinado produto que não pode ser mais utilizado. Finalmente, o terceiro princípio da economia circular é a ideia de regeneração da natureza. Então, parte dessa ideia de que nós temos ecossistemas que precisam ter o seu equilíbrio garantido e que, nos processos produtivos, precisamos dar atenção também para aspectos como a regeneração dos solos, a manutenção da biodiversidade, entre outros aspectos. Um bom exemplo disso na agropecuária é o tratamento dos efluentes da suinocultura. Graças a uma tecnologia inédita no Brasil, o João Luciano consegue fazer dinheiro com os dejetos dos seus suínos, na propriedade localizada em Cordeirópolis, interior de São Paulo. Essa tecnologia inovadora cria alternativas de geração de renda, como os biofertilizantes e o biogás, que pode ser usado como fonte de energia. Começou porque havia a necessidade de transformar o passivo ambiental gerado pela suinocultura num ativo financeiro. Foi criada toda uma rede de aproveitamento desse efluente, produzido com a lavagem das baias, desinfecção das baias, tudo. Foi criada uma produção de adubo orgânico. A parte da água que sai dessa produção de adubo orgânico é feita uma separação de sólidos, onde é gerado um lodo com extrema capacidade de produção na área agronômica. O gás que é produzido dessa primeira parte de tratamento desse efluente, utilizado para aquecer leitões e gerar energia elétrica também. Segundo o IBGE, cerca de 46 milhões de suínos foram abatidos no Brasil em 2019. Cada suíno produz, em média, 7 litros de dejetos por dia, o que equivale à produção de esgoto de 5 indivíduos. Levando em consideração que um suíno vive de 63 a 147 dias e consome, em média, 185 quilos de ração nesse período, estamos falando de cerca de 8 quilos de dejetos por suíno ao longo da sua vida. É um efluente extremamente poluente pela carga de nutrientes que é excretada pelos animais. Todo animal, quando ele é confinado, ele é adensado, tem uma carga de dejetos muito grande. E isso precisa ser trabalhado. Aqui é feito o tratamento, é feita a compostagem com a parte sólida. Os animais que morrem também são colocados numa composteira para fazer a compostagem de animais mortos. Então, não são enterrados. Então, você tem economia de seres humanos para abrir buraco e evitar contaminação do solo. Tanto osso, como pele, como carne, como sangue desses animais acaba virando um adubo riquíssimo em nitrogênio, fósforo, cálcio e mais os aminoácidos, que são fundamentais para a parte agrícola. E você vai usar na hora que você precisa. Não é no momento em que o suíno está produzindo o efluente. Você vai ter tempo para administrar esse adubo. E hoje, como nós estamos tendo um problema seríssimo com adubo à base de potássio, esse adubo está aqui à pronta disposição da própria granja. Então, é um lucro marginal que a empresa tem. O leitão recém-nascido não consegue regular a temperatura do corpo. E o manejo correto dos seus primeiros 21 dias de vida faz toda a diferença para reduzir as mortes dos filhotes e garantir o aumento de peso da leitegada. Então, você aquece os leitões com as próprias fezes dos leitões. Uma economia circular, sustentável e consciente pode, portanto, ser geradora de lucro. A segunda maior empresa de alimentos do mundo está trabalhando de olho nessas novas oportunidades. Dentro do grupo JBS existe uma empresa, que é a JBS Biodiesel, que utiliza o sebo bovino para a produção de biodiesel. E, para além disso, também utiliza óleo de fritura recuperado. Nós estamos produzindo também na JBS produtos de limpeza e produtos de higiene como sabonetes. Para além disso, também, com o subproduto da proteína, da geração de proteína animal, nós produzimos o colágeno para a alimentação e também na forma de peptídeos para a saúde e nutrição humana. Produzimos também o couro, portanto, da proteína nós geramos o couro e convertemos num novo produto. A JBS é uma empresa no grupo, que é a JBS Ambiental, que faz a gerenciamento dos resíduos sólidos do grupo da JBS e, através desse gerenciamento, também faz a reciclagem de tudo o que é resíduo plástico. Nós, com embalagens de alimentos, que são embalagens multicamadas, nós produzimos um produto que se chama Piso Verbo, que é um piso, que é o equivalente a um piso 100% concreto, mas ele foi elaborado com uma tecnologia de incorporar na sua formulação estas embalagens multicamadas. Nessa lógica, não existe mais extrair, produzir, consumir e descartar. E sim o famoso 3Rs, reduzir, reutilizar e reciclar. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente não pensa para hoje, para daqui a dois anos. A gente pensa para daqui a 30, 40, 50 anos. Precisamos pensar em longo prazo para que o planeta tenha a capacidade de gerar recursos e as pessoas, no futuro, também possam usufruir de tudo o que o planeta pode oferecer. O novo ciclo está começando e ele vem conectado aos novos tempos e às novas tendências mundiais. A nossa responsabilidade com ela é cada vez maior. Acreditar que a natureza existe para servir aos interesses humanos não faz mais sentido. O século XXI pede uma nova lógica. Reduzir o que se usa, reutilizar o que sobra e reciclar o que não pode ser reutilizado. Apoiado no pilar da economia circular, o agronegócio brasileiro está comprometido com os ciclos da sua produção e cada vez mais tem consciência do seu papel em proteger e renovar os ecossistemas para construir um presente e um futuro regenerativos. Planeta Campo Patrocínio JBS Alimentar a mudança é o nosso compromisso O PL The Digaton Challenge Apoio SLC Agrícola Produzindo com eficiência e sustentabilidade